Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que você está? Você está bom? Hoje fizemos uma filmagem aérea em Bom Jesus do Galho, Minas Gerais por nosso parceiro Daniel, para Ana Laura e para Lavina quero mandar um grande abraço para vocês que Deus continue abençoando Música 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 Para você que for da região de Caratinga e tiver interesse em estar filmando a sua propriedade eu vou estar deixando meu contato na descrição do vídeo e nos comentários fixados Música 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 Esse foi mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho e deixe aquele forte like para estar fortificando ainda mais o nosso canal Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo Fui! Música